Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos, aí pessoal, beleza? Olha o que eu tenho aqui hoje. Esse é o vídeo 17º da série 50 vídeos da Henry. O que eu tenho para falar aqui para vocês hoje? Soprador de folha, ou soprador, né? Modelo TECB18-18LI Solo. Bom apelido. Ó, pequenininho, dá uma olhada, duas velocidades, vou botar aqui na velocidade número 1. Velocidade mais tranquila, velocidade 2. Muito boa, ali ó. Então assim, para fazer limpeza, para trabalhar dentro de casa, para trabalhar de repente numa obra, tirar uma poeirinha, tá? Então assim, pessoal, muito bom, vale a pena. Para limpar a ferramenta, para com poeira, ó. Eu uso muito para fazer limpeza de ferramenta também. Quando eu estou trabalhando, por exemplo, na marcenaria, eu uso muito, tá? Tem minha aprovação? Tem, pessoal. Tem minha aprovação sim, é uma ferramenta boa. Ela não tem muito o que falar dela, porque é uma ferramenta simples. É simplesmente colocar a bateria e começar a assoprar. Só para tudo que você puder. Aí, ó. Ó. Então assim, uma ferramenta compacta, tá? E é mais uma daquela linha da Enrio aí, a bateria, tá? Para se juntar, família Enrio. É muita ferramenta. E essa ferramenta pode ser sua também, como muitas dessas daqui, ó. Qual o segredo? Esse vídeo, que é o décimo sétimo, você tem que ir lá no primeiro e assistir, porque no primeiro vídeo eu expliquei tudo o que vai rolar, como funciona o nosso... Como a gente vai dar um brinde para vocês. Então eu aguardo vocês lá. Assistem para vocês não perderem, porque vale a pena, tá? Eu indico esse soprador? Claro que eu indico. Muito top, muito bonito. É maneiro. A ferramenta, a bateria, show de bola, tá? Então pessoal, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Como eu sempre digo, vamos que vamos. Por quê? Porque tem muito trabalho para fazer. É isso aí. Tamo junto. Martelete. Inspirador de pó. Condador de grama. Mais um martelete. Regaduras. Bem aqui. Lixadeira. Aspirador. Condador de cerca. Viva, né? É esse aqui, ó. Roderna. Chave de impacto. Martelete. Mais um espesador de pó. Esmerilhadeira. Carrinho de porta-grama. Tem. Parafusadeira. Motosserra. Lixadeira para polimento. Serra. Circular bateria. Soprador. A famosa varrito. Vocês já viram ela no canal. Chico-chico. E mais esmerilhadeira. E eu já ia esquecendo dessa bichinha aqui. E a outra. A outra lixadeira. Ejugof. E aí 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 Tchau.